O presidente Jair Bolsonaro foi a Cascavel, no Paraná, na inauguração do Centro Nacional de Treinamento de Atletismo, uma obra inédita na região sul do país. Uma corrida de 100 metros com jovens atletas paranaenses marcou a inauguração do Centro Nacional de Treinamento de Atletismo em Cascavel, oeste do Paraná. O centro recebeu investimento de 15 milhões de reais do governo federal e 6 milhões do governo estadual do Paraná. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, destacou a importância do centro. Essa obra é extraordinária para ser não apenas um lugar de treinamento de alto rendimento, mas, como disse o prefeito, através do contraturno escolar, trazer as crianças, garimpar novos talentos e, principalmente, trazer a coisa bonita do esporte, respeito, patriotismo, seriedade, trabalho em equipe, esforço, sacrifício. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia e falou sobre os investimentos do governo federal para a região oeste do Paraná. Obras as mais variadas possíveis, como, por exemplo, duas pontes com o Paraguai. Talvez em março, abril agora, venhamos a concluir a extensão da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, onde passaremos a receber, então, voos internacionais. A campeã olímpica, Mauro Imadi, e o medalhista olímpico, André Domingos, também estiveram na cerimônia de inauguração e conheceram de perto a estrutura do centro. Essa pista é nível, eu acho que é nível nacional, nível internacional, com certeza. Essa pista maravilhosa do material mundo é uma das melhores pistas do que há no mundo. A Secretaria Especial do Esporte entregou quase o dobro das obras previstas. De agosto a dezembro do ano passado, foram concluídos 854 projetos em todo o país. Com quase 8 mil metros quadrados, o centro é o mais completo da região sul. Conta com arquibancada, alojamento, pista de atletismo completa, emborrachada e também pista coberta. As atividades por aqui começam em março.